Não é só no sistema político. O sistema político pode dar o pontapé de saída, mas nós precisamos reformar, desde logo, o sistema financeiro. Um sistema parasitário. Um sistema que não produz. Um sistema que destruiu e destrói as economias. Destrói o setor produtivo da economia. Destrói as empresas, subordina as empresas a regras e a dictates que as impede de produzir, que as impede de gerar emprego, que as impede de contribuir para o desenvolvimento económico do país. Foi o sistema financeiro que originou esta crise, considerada a pior crise depois da crise de 1929, nos Estados Unidos. Foi o sistema, pela ganância, pelo facto de esse sistema ter estado a funcionar praticamente em roda livre, durante décadas. Durante décadas, sem que o Estado nem as instituições públicas fizessem aquilo que lhes era exigido pela lei e pela Constituição, que era regular esse sistema. Impedir os seus excessos. Combatar as suas insuficiências. Atuar onde ele agia mal. Não, senhor. O Estado absteve-se. Nós tivemos em Portugal o caso BPM. Falava-se já há uns anos antes, pelos bares e restaurantes de Lisboa, ou de Coimbra, ou do Porto, de que aquilo era uma associação de malfeitores que estavam a roubar, cada um a ver quem roubava mais que ele. Falava-se isso. O Banco de Portugal não atua. Não deu. Foi preciso que aí, e depois foi o Estado entrar com milhares de milhões de euros nossos, dos contribuintes portugueses, para repor o dinheiro que outros mal barataram e, por dias que prestes, nomeadamente, através do offshore, meteram nos bolsos de próprios ou de familiares ou de clientelas que serviam. Depois tivemos o BCP. O BCP é aquele caso, absolutamente, um banco que utilizava o dinheiro dos seus próprios depósitos para, através de offshores, comprar as suas próprias ações e inflacionando-as. Ou seja, vejam só, as ações do BCP chegaram a valer mais de 100 vezes de covalentas. Chegaram a valer a vender-se a 10 euros, a mais de 10 euros cada ação. Hoje estão a 7 ou 8 cêntimos. Vejam o que é isto, que economia, que confiança nos pode merecer um sistema deles. E pior que isso, vejam, o atual governador do Banco de Portugal era diretor do BCP, na altura em que o BCP fazia essas manianças. E era através do departamento dele, o departamento internacional, que se faziam as movimentações de capitais para os offshores, de onde depois saíam, como se fossem privados, a comprar as ações para as inflacionar. Houve cidadão, houve aforristas, houve empresas, pessoas que compraram essas ações a 10 euros e hoje estejas a valer até 7 ou 800. Isto é, de uma forma institucionalizada de roubar as economias, as poupanças de pessoas. Pois tivemos este caso do que é agora, ainda não produziu todas as suas perplexidades, que é o BES, o BES. E temos este caso com esta situação absolutamente indescritível. Eu tenho dificuldade em encontrar palavras para caracterizar esta situação. Hoje soube-me mais que a situação do grupo BES já era conhecida das autoridades cerca de meio ano antes. Mas, vejam, quando tentaram, quando a situação arrebentou, tentaram separar o banco do grupo, dizendo que todo o mal estava no grupo e não no banco. E propavaram essa ideia. Disseram as mais altas autoridades para isso. O Presidente da República veio calcionar afirmações do Governador do Banco de Portugal, do Governo, através da Ministra das Crianças, do próprio Primeiro Ministro, veio dizer que o banco está sólido, numa altura em que o banco estava a vender papel na sociedade portuguesa. Estava a fazer um aumento do que o banco estava a vender ações. E assim, logrou obter mais de mil milhões de euros de afurradores portugueses, dinheiro esse que desapareceu, 15 dias seguintes, porque o banco implodiu, não estava nada sólido, foi enganar os portugueses, os principais dirigentes do país enganaram os portugueses, dizendo uma falsidade atroz e levando-os com essa falsidade a investir as suas economias, os seus afogos, num banco que não tinha garantias. E aí está o resultado. Mas não é só o sistema financeiro que é preciso reformar. É preciso reformar a justiça. Num país onde a justiça funciona mal, nada vai funcionar. A justiça é a última, é a derradeira instância de regulação do funcionamento de uma sociedade. De regulação, de punição dos comportamentos desviantes. De pacificação da sociedade. Um cidadão atingido, ferido nos seus direitos, não pode fazer justiça, nem deve fazer justiça pelas próprias mãos. Deve ir a um tribunal. Uma empresa que não cobra, que não pode cobrar os seus créditos, à moda antiga, deitando as mãos ao pescoço do devedor, tem que ir a um tribunal. Um criminoso deve ser julgado, não na praça pública. Uma pessoa suspeita de um crime, criminoso ou não, não deve ser julgado na praça pública, deve ser julgado num tribunal, segundo as regras da civilização. Foi uma conquista da civilização. E, portanto, para isso os tribunais deviam funcionar. Mas não funcionam. Quem precisa de ir a tribunal pedir justiça, entra num calvário de que não tem retorno. Quem tem contas a prestar à justiça, quem cometeu factos ilícitos, quem teve condutas irreprováveis, esse sentem-se à vontade da justiça, porque ela demora, demora, demora uma eternidade, e custa cada vez mais a quem vai pedir justiça. E, portanto, num país onde a justiça funciona mal, nada vai funcionar bem. A nossa justiça, o nosso sistema judicial, não se adaptou às exigências do desenvolvimento. Tudo na sociedade portuguesa mudou. Tudo na sociedade portuguesa evoluiu. Menos a justiça. Eu costumo dizer, num tom deliberadamente provocatório, que se um cidadão do tempo do Marquês de Pombal viesse hoje a Sintra, por exemplo, imaginemos que ele tinha de fazer alpinismo e ficava congelado num glaciário e hoje despertava-se com os cuidados. Assim, trazia-me-lo à sociedade. Assim, uma espécie de versão portuguesa do Adeus Lenin, com muitos cuidados. E mostrava-nos de Sintra e ele caía atónito, com certeza, para o lado, pelas coisas demoníacas que iria ver. Telemóveis, televisões, internet, mulheres de minissai, autobol, uma coisa terrível. Tudo aquilo para ele seriam manifestações do Belzebú. Mas se o levasse-nos à sala de audiência de um tribunal a assistir a uma audiência, ele sentava-se e assistia tranquilamente, porque lá dentro praticamente nada mudou desde a época em que ele teria sido congelado no tal glaciário. A carpintaria interior do tribunal é a mesma. Passos, o cenário é o mesmo. Os atores da trama ou do drama são os mesmos. As vestes são as mesmas. E os discursos são os mesmos. Ele podia ter dificuldade em compreender um ou outro neologismo, mas na realidade aquilo era de vergonhidade. Porquê? Porque na verdade a justiça não mudou, a justiça não evoluiu, a justiça está brasileira de arquétipos, do idão de cimento, da glorificação, de arquétipos formais que não têm nenhuma pertinência com a realidade, muito menos com as necessidades sociais de justiça. Tudo mudou na sociedade portuguesa. Até a Igreja Católica, que é uma instituição pesada, é uma instituição pouco dada a mudança, a Igreja mudou. Quem se lembra da Igreja antes, no 25 de Abril, como eu e o Dr. Capucho, e muitos de volta, e vê hoje a Igreja portuguesa, ou mundial, vê que a Igreja está comprometida, sobretudo a Igreja Católica, está comprometida com o bem-estar das populações, com o bem-estar dos povos, está comprometida com valores que são comuns a todos, seja qual for a sua religião, sejam ou não religiosos. Valores da liberdade, valores da dignidade humana, valores do combate à pobreza. A Igreja Católica em Portugal tem tido um papel impressionante no combate à pobreza, suprindo as insuficiências do Estado, sofrindo a negligência de muitos responsáveis públicos. Portanto, a Igreja mudou, tudo mudou. Mas a Justiça lá está, sentada, no seu pedestal, autogonificando-se assim, falar, os senhores vejam, e façam isso, os senhores, quem já foi a tribunal, quem não foi, vá, tranquilamente, entra, assista às alunas, e vai ver coisas absolutamente, tudo lá é superlativamente oco balofo, é britíssimo, é digníssimo, é benarando, é excelentíssimo, é distintivo, oco balofo, sem pertinência com a realidade. Mas pior do que isso, as pessoas têm que se dirigir ao funcionário que administra a Justiça em nome do povo, como na antiguidade mais remota um servo se dirigia ao seu senhor. Qualquer cidadão, hoje, fala mais à vontade com o Supremo Magistrado do país, que é o Presidente da República, do que com um jovem juiz de 27 ou 28 ou 30 anos que está num tribunal. Tem que se dirigir a ele um cidadão tem que se dirigir a outro cidadão que exerce funções públicas em seu nome de uma forma absolutamente servil, porque se não é considerado quase muitas vezes um estado, houve um caso, isto vale o que vale, mas vale a pena contar para que, um cirurgião, um dos maiores cirurgiões de Coimbra, diretor de serviço, foi chamado pelo tribunal, notificado pelo tribunal para ir assistir, para ir dar um esclarecimento sobre um problema de saúde de um cidadão que tinha sofrido um acidente de trabalho e era preciso valorizar o dano que ele tinha sofrido. Ele foi duas ou três vezes ao tribunal e mandaram-no embora sem dar nenhuma justificação. À terceira ou à quarta vez, lá esperou duas ou três horas pela sua vez, quando era a vez dele ser ouvido pelo juiz, veio um funcionário musical e levou-o junto a uma cadeira. Ele sentou-se na cadeira. O juiz estava lá em cima, no seu hospital, viu-o sentado, levanta-se, o senhor levanta-se, e senta-se quando eu lhe ordenar. Quando eu lhe ordenar. É assim, isto vale o que vale, mas significa uma cultura que está enraizada na mentalidade dos nossos magistrados. E não é uma cultura que eles trouxessem de casa ou da universidade onde estudaram. Foi uma cultura que lhes foi metida num centro de formação profissional, que é o centro dos estudos judiciais, que forma magistrados. É a cultura do poder. É a cultura da arrogância. É a cultura da irresponsabilidade. Pode-se fazer o que quiseres, porque é juiz. E isto é o fim da justiça, porque, de facto, uma justiça que age assim não tem futuro num país democrático ou num Estado de Direito. Ou sucumba a democracia, ou sucumba, mais cedo ou mais tarde, este modelo de justiça. Nós não podemos ter juízes aos 26, 27 anos, 28 anos de idade. Ninguém, por muito inteligente que seja, por muito direito e leis que tenham metido na cabeça, ninguém é bom juiz com essa idade. Para ser juiz, é preciso ter maturidade, é preciso ter bom senso, é preciso ter humildade, é preciso ter capacidade de entendimento do outro. E, com essa idade, naturalmente, não existem essas coisas. Em qualquer época, em qualquer civilização mais avançada, o juiz é sempre um ancião, é sempre a pessoa que é capaz de compreender o que os outros dizem. E que tem a humildade para ouvir. Nos tribunais, os nossos mestrados estão quase sempre cheios de pressa. Cheios de pressa. Não têm tempo para ouvir, não. Muitos deles, infelizmente, já entram na sala da audiência com a sentença na cabeça, quando não no bolso, antes da produção da prova. E, quando se chega à produção da prova, eles orientam. Tentam orientar as testemunhas, tentam até às vezes agredir verbalmente as testemunhas, quase elas não estão a produzir um depoimento em conformidade com a convicção que eles previamente formaram. E não deviam ter formado. Porque isso torna o julgamento uma farsa, isso inutiliza o julgamento. E, portanto, a nossa justiça tem infelizmente muito. Nós não podemos ter uma boa justiça, justiça, enquanto o poder soberano de um Estado de Direito, quando os seus titulares se organizam em sindicato e fazem greve a esse poder soberano. Não é possível. Das duas, uma. Ou a administração da justiça não é uma dimensão da soberania nacional e, então, é administrada por funcionários com independência, com garantias, ou, então, se é, não pode ser exercida profissionalmente, muito menos, com a organização sindical, muito menos, liderada por uma agenda própria de interesse corporizada na agenda do próprio sindicato. Os juízes portugueses e o Ministério Público em Portugal, mas, sobretudo, os juízes do Ministério Público, não são de uma verdadeira magistratura, mas o juiz sim, o juiz em Portugal. Já fizeram greves várias vezes às suas funções soberanas. Isto é o fim. Não há, depois disto, não. E, permanentemente, eles têm uma agenda própria de interesse para cuja consecução eles tornam a própria justiça, esse valor superior do Estado de Direito, refei. Obrigado.